Novo bug de XP Fortnite real que te dará muitos níveis em segundos, então deixa o like pela ajuda e se inscreva no canal para as melhores dicas de XP Você precisa entrar desde o criativo para esse glitch, e não se esqueça da parte do interrogação veigual do código, que é super importante Falando de código, apoie com o code NOWAN na loja de itens se os vídeos do canal te ajudam Este mapa conta com dois botões secretos que tem que apertar neles uma vez por rodada E daí precisa encerrar a partida e iniciar outra para repetir o processo Existem algumas rodadas que só um botão dá ao XP, mas consegue fazer isto muitas vezes Se parar do nada, é só voltar para a central e entrar nele a outra vez Comenta quanto XP ganhou que a quantidade varia para cada conta